Mano, o gordinho bololô tá roncando, tá? Tá roncando. Só um pouquinho, né, rapaziada? Fala na Espanha lá, o Eder Militão emprestou a Ferrari novinha dele, tá ligado? Eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Mano, roncaria máxima. Ele sacou ali os pacos de euro. Deve ter ali no mínimo uns 50 mil euros pra mais, né, mano? Então, desbicou, ligação uns 200 mil numa loja. E foi com a Ferrari ali do Militão, tá ligado? Doideira, o homem vem de São Paulo ali e pegou a Ferrari do Militão emprestada, né? Mano, e só pra você entender, tá ligado? Tipo, em Madrid, o Militão é tipo, porra, meu Deus, né, mano? Ele é jogador do Real Madrid, tá ligado? Então, o bagulho, o homem é monstro também. E o Rian SP foi super reconhecido lá, tá ligado? Lá fora. Bagulho bizarro, mano, tá ligado? Tipo, o nível de mídia que o Rian tem. E, tipo, lá fora, na Espanha, eles meio que, tipo, o espanhol é meio que parecido um pouco com o português. E eles conhecem, tá ligado? A rapaziada brasileira, pá, tá ligado? Então, tipo assim, eles escutam a música do Rian, tem público também. E tinha, tipo, o papo de mais de 100 pessoas esperando o Rian de São Paulo na porta, tá ligado? Então, tipo assim, o Gordin tá fazendo sucesso internacionalmente, tá ligado? Porra, só o começo, Gordin. Merece muito, o papo é reto. Vou botar aqui pra vocês pegarem a visão. Aí, rapaziada, diretamente de Madrid, pra falar que eu sou topinho do Deezer, no YouTube, que nem esporte vai, caralho! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto